O meu filho, você não quer ser usado, ora pra irmã, meu filho Hoje você vai sair daqui o melhor pregador Deus já está usando a irmã, se está com a mão na boca do estame Deus já está usando a irmã, se está com a mão na boca do estame Deus já está usando, meu Deus Meu Deus A bruxaria, meus irmãos, está sendo derrotada aqui nessa noite Meus amores, vocês não entenderam Só eu que estou pegando e aqui será que estou vendo O que Deus está fazendo O santanagem está gritando, está berrando Por ter de azuis guardaram ele mais uma vez Tem um cara aqui, tem um cara aqui Para você vir a Jesus Mas eu vim aqui hoje de paz Na mão do Senhor Jesus Para mostrar para ele Que ainda existe Deus aqui nesse lugar Sabe o que ela está? Mais um pouquinho, escuta aí Sabe o que ela está ruidando? Ela está ruidando aqui no velo de linha Pedaço de buia, pedaço de gilete Pedaço sabe o que? Quem mata frango sabe Tem o capelo do frango, daquelas asas, aquela pena mais grossa Tem o Claudinho Até aqui nós colocaram o café para essa moça tomar Tchau 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 Parece que tem três irmãos que entenderam Tem três irmãos que entenderam Que o Santanagem foi derrotado mais uma vez Meus irmãos que entenderam Isso aí que é o valor de uma campanha Isso aí é o verdadeiro objetivo da campanha É limitação É restauração de vida Tem algum parente dessa moça aqui? Tem? Tem algum parente dela aqui? Tem cá, irmão? O Espírito Santo está me dizendo aqui assim Meu filho Eu estou usando Essa irmã que está com a mão sobre ela Mande alguém que segura essa irmã imediato Pode vir, irmão, pode vir Segura a irmã que está Pode vir Vem correndo, vem correndo Deu tu, irmão, sabe A cama da lábia Como o Espírito Santo manda dizer Vem correndo É porque Essa irmã está sendo cheia Essa irmã não vai te aguentar Se pode passar com ela Abraço com ela Não deixa ela cair, não Ela não vai aguentar, meus irmãos Ela não vai aguentar A igreja coloca sobre os três A igreja diz que a imposição da mão A pessoa será um curado As pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo As pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo A igreja diz que o Espírito Santo é um curado A igreja diz que o Espírito Santo é um curado A igreja diz que o Espírito Santo é um curado A igreja diz que o Espírito Santo é um curado A igreja diz que o Espírito Santo é um curado A igreja diz que o Espírito Santo é um curado A igreja diz que o Espírito Santo é um curado A igreja diz que o Espírito Santo é um curado A igreja diz que o Espírito Santo é um curado A igreja diz que o Espírito Santo é um curado Você tá sentindo a aplicação na vida, tá? Tu vai levantar sua mão, levanta pra cima, levanta. Tu vai pra cá, tu vai pra cá, tu vai pra cá, tu vai pra cá, tu vai pra cá. Mas Deus tá desentupindo hoje, pode amanhã vai no campo rever, aposta aqui, você lá kilowatt-se сы. Não tá entupindo. Chuíta é cantalábia. 7 é cantalábia. Chuíta é cantalábia. 7 é cantalábia. 7 é cantalábia. Agora �ai from One Crystal qui te daman. 9 é cantalábia. 10 é cantalábia. É cantalábia. Aleluia! 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 Agora pra obra ser completa, meu irmão, pode mostrar o baixo. Você não sou privado. Pra obra ser completa, acontece assim. A obra tem que ser completa, não é verdade? Se eu viesse aqui e pregasse, e não terminasse a minha pregação, e não pregasse de conforme a monjóis, nunca mais você me convidaria. Mas eu tenho que devolver o microfone pra ele. E pra obra, eu só acredito na obra completa, quando Jesus liberta assim. Antes, eu perguntei assim, quem queria Jesus? Lembra que ninguém levantou a mão? Porque eles estão amarrados pelo satanás. Às vezes a pessoa diz assim, eu não fui porque eu não quero. Eu não quero aceitar hoje. É mentira. Todas as pessoas querem Jesus. Todos, todos querem Jesus. É mentira de dizer que não veio porque não quer aceitar hoje, que não está preparado. Isso é mentira. Tá? É porque eles estão amarrados. O inimigo colocou o seu coração e está amarrado. Tá? Agora a senhora é mãe dela, não é? Vem aqui, senhora. A senhora é crente? A senhora é crente? Vem aqui perto de mim, vem. Fala pra ela assim. Minha filha. Você quer aceitar a mensura? Vai. Se você quer, ela vai pro seu amarrado. Você viu? Eu não falei pra vocês que quem amarra é o inimigo. Por que que agora ela quer? Porque ela não é liberta. Tá? Meu senhor, a Bíblia diz assim, que quando a alma aceita Jesus, tem festa no céu. Que vai ser um amarrado. Que vai ser um amarrado? Que vai ser um amarrado. 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 Agora eu vou fazer só isso aqui. Uma outra vez, Jorge, eu venho pra fazer com toda a igreja. Que Deus mandou fazer só com ela. Eu venho pra fazer com toda a igreja. Ela recebeu a cura. O diabo que estava perturbando ela vai ser liberto hoje da vida dela. Não vai ter mais isso. Ela já aceitou Jesus. Agora pra obra ser completa, pra concluir a minha pregação, Ela tem que receber o batismo pro Espírito Santo. Não é verdade? Quantos concordam comigo? Não. Eles não concordaram. Quantos concordam comigo? Glória a Deus. Quantos concordam comigo? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem o Espírito Santo aqui. Deixa eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pra que eu te chamei aqui? Pra quem vem cá? Hã? Pra ela sempre fazer o que com ela? Já libera. Já libera. Eu disse que você seria o melhor pregador. Vai. Sempre quando eu vou fazer isso com as pessoas, sabe por quê? Que você jamais esquecerá de mim. Tá? Nunca você vai esquecer. Tá? Agora você vai fazer diferente. Você vai orar por ela e ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Tá? Tá bom? Você é batizado? Engraçado. Você não é batizado e vai orar por uma pessoa e ela vai ser batizada. Hã? Pode ser o meu mistério. Pode ser o meu mistério. Pode ser o meu mistério. A pessoa se espregatou. É doido. Ele nem sabe se a mulher vai ser batizada. É ele. Pra quem entende, ela já tá falando em inglês. Tá? Pra quem entende, ela já tá falando em inglês. Pra quem entende, ela já tá falando em inglês. Não ora por ela, meu filho. Ora por ela. Ora por ela. Não oh. Não ou. Não ou. Não ou. Então. Não ou. Não ou. Que engraçado, hein? Uma pessoa é batizada uma hora a pessoa recebe. É renovado. Hã? Quem que faz isso? Quem que faz? Que que faz? Ele merece o que hoje é åtret only? Quo que merece o que hoje? Que que uma vez que ele merece? Agora só os que é batizado, só os que é batizado Pai querido, renova nesta noite, oh pai Renova aqui nesta noite, oh pai Renova aqui nesta noite, oh pai Renova aqui nesta noite, Deus Espírito Santo, tudo é bom, tem a melhor do sonho Escreve o nome dela no amigo da vida mais uma vez Papai querido, todo o espírito marinho se vê como essa jovem Papai querido, que nunca vai ter que uma erva Que toda a vida minha, pai, daquivamente É pra te louvar, é pra te servir Chama pra cá, bate lá, pressão, bate lá, bate lá, segue em campo Chama pra cá, segue em campo, bate lá, segue em campo Chama pra cá, segue em campo, bate lá, segue em campo Mais um pouquinho, chama pra cá, eu não posso ir embora, não posso? Você quer ser usado mais uma vez? É gostoso? Ele tá ali que perto de mim É gostoso? Vai se gostar Gostoso ser usado por Deus? É gostoso? Você quer ser usado mais? Quer? Vem aqui Vem aqui, irmão Vem aqui, fica aqui Vem aqui, irmão Vem aqui, irmão Vai lá, vai lá Pega ali, subindo Paca mais fácil Aquela menina bem subindo Aí, assim, mano Passou a mão no cabelo Vai, vai Vai pra aqui, irmão Aí Põe a mão sobre a cabeça dela Põe Ela já tá entendendo o mistério de Deus na vida dela Ela tá sendo malavada aí, meus irmãos Ela tá sendo malavada perto de você, né? Agora os corpos que eles aqui na frente recebem a oração Podem ir Podem ir Quem quer vir, irmão Quem quer Você, irmão Eu que fui lá, meu irmão me chamou Pode vir Quem quer vir, irmão Quem quer receber a oração Entrega-se a oração Eu vou olhar pra você O movimento que você tem Deus vai resolver Se você não tá entendendo Se você não falar mais de ninguém Eu vou sair daqui Falando hoje Vai ser renovado 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 Vai ser você aí Olha essa aí Essa aí Pergunta ela se ela é creme Pergunta ela se ela é creme É creme? Então fala pra ela Vim aqui na frente Vem cá, minha senhora Vem cá Vem cá, vocês duas Você vai dar um abraço Naquela moça Dá um abraço Dá um abraço Abraço Vem cá Vem cá Vem cá